No corro! No Smash Hell tem um final que eu dei Tem uma reprodução, 90 milhões aqui, vamos começar a sair da tela, beleza? Só para o meu parceiro, porra! Olha, nessa trestra dedo, ficou bacana! Batou dois, um para baixo e um para cima . Boa coisa! Procura acontece, meu irmão!